Deus maior, Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó O resto é pó Obrigado a cada um de vocês Quero agradecer a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de vocês, tá? Nessa noite tão especial A realização de mais um sonho, de mais um DVD Obrigado a todos vocês que participaram desse DVD De mais um projeto, de mais um sonho Nem no céu, nem na terra, há um Deus maior Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó O resto é pó Obrigado a cada um de vocês Quero agradecer a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de vocês, tá? Nessa noite tão especial A realização de mais um sonho, de mais um DVD Obrigado a todos vocês que participaram desse DVD De mais um projeto, de mais um sonho Nem no céu, nem na terra, há um Deus maior Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó O resto é pó